Eu comecei a me sentir de fato no fundo do poço. Eu não tinha vontade de fazer nada, não tinha vontade de estudar, não tinha vontade de sair dali. Porque quando você está com depressão, você não consegue enxergar a luz no fim do túnel. Você não consegue. Mas eu sempre digo que depressão não é exatamente fraqueza. Eu digo que, na verdade, muitas pessoas que têm depressão é porque elas tentaram segurar tudo sozinhas. Aí chega uma hora que o castelo de cartas desabe em cima da gente. Eu estava tentando segurar tudo sozinha e, no fim das contas, eu não consegui. Ainda mais porque eu era muito nova, não tinha aquela maturidade para lidar com esse tipo de problema. E aí eu tive a decisão de procurar ajuda, mas foi algo que eu demorei para aceitar e perceber também. Fui até um psicólogo e esse psicólogo disse, olha, de fato ela tem depressão e eu vou ter que encaminhar para o psiquiatra. E a gente já vai pensando, nossa, eu estou louca, tem algum problema muito sério comigo, porque, nossa, eu estou indo para o psiquiatra. Mas não é nada disso. As pessoas precisam entender que a psiquiatria não trata de doidos. Não tem nada disso. Quando, finalmente, eu percebi que estava curada, foi um alívio muito grande. Foi um peso na consciência que sumiu. A minha vida melhorou muito depois que eu me tratei. E é isso que eu quero pedir muito às pessoas que vão me assistir aqui. Que elas procurem ajuda, porque sim, há luz no fim do túnel. Sim, é possível vencer a depressão. Sim, é possível mudar de vida. Não deixe ninguém falar que você é fraco. Não deixe ninguém falar que você não pode, que você não consegue. Sim, você consegue. Procure ajuda. Não é sinônimo de fraqueza. Pelo contrário, você foi forte, corajoso o suficiente para falar, eu preciso de ajuda. Isso é muito importante. Amém.